Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e apareceu uma nova polêmica aí que as pessoas pediram pra eu falar eu gostaria de me ausentar desse tipo de polêmica mas eu vi as pessoas muito nervosas, muito irritadas com o que foi dito concordei com algumas coisas e aí eu fui ver efetivamente qual tinha sido o grande problema e o fato é que, se não me engano, foi nesse domingo que a Patrícia Abravanel, que é filha do Silvio Santos fez uma declaração polêmica sobre ateus e sobre gays e as pessoas tinham me comentado e pedir pra eu falar dos dois, dos dois casos então eu vou dar uma comentada sobre o que ela falou não porque eu acho que seja um tema fundamental pra ser dito mas eu acho que vale pra gente dar uma desmontada nessa história e tentar entender os elementos que estão presentes ali e eu acho que pode ter até uma discussão interessante sobre esse assunto que já foi muito batido, na verdade, né? porque tudo isso daí que eu vou falar aqui nesse vídeo mais ou menos a gente já fala desde 2011, tá? aqui no YouTube, tanto é que o pessoal tá até de saco cheio de ficar falando disso não há necessidade de ficar repisando mas, pelo visto, a gente ainda tem aquela parcela da população que tá fora da bolha do YouTube que não tem esse mesmo tipo de articulação então vamos lá discutir um pouco sobre isso primeiro que essa Patrícia Abravanel é aquela filha do Silvio Santos que foi sequestrada uma vez, né? e ela é evangélica, se não me engano ela é de alguma vertente cristã aí, que eu não vou lembrar qual é aparece sempre na televisão, nos lugares, assim, como sendo muito boazinha como sendo muito simpática e dizem as más línguas, né? de pessoas que convivem perto dela, tal em lugares em que ela trabalha que ela é bastante, digamos assim, vai... ingênua vai... esse acho que é o adjetivo mais bonito que eu já ouvi falar sobre a Patrícia ao contrário da irmã dela que eu não lembro o nome agora mas que disse que de ingênua não tem nada mas enfim, eu vou falar primeiro do caso do ateísmo, tá? o Silvio Santos fez uma pergunta naquele quadro dele lá de domingo que tem seis jurados, seis convidados, enfim sobre se é contra ou a favor pessoas que não acreditam em Deus pra começar, que essa é uma pergunta completamente idiota tá, é a mesma coisa que você falar você é contra ou a favor o mar você é contra ou a favor a existência de montanhas sabe, tipo... as coisas existem ou não e as pessoas que não acreditam em Deus existem independente de você ser contra ou a favor delas então a pergunta é uma pergunta completamente imbecil e ela mesmo pareceu perceber isso porque vocês veem no começo da gravação eu achei só gravações medonhas, tá gente? então eu vou tentar colocar aqui embaixo links de gravações que estejam melhorzinhas mas assim, tá horrível mas basicamente ela fala isso ela fala como é que eu vou ser a favor ou contra uma coisa dessa, sabe? eu já discuti bastante sobre essa questão, tá? em dois vídeos que eu gosto bastante, tá? são particularmente dois vídeos que eu acho muito interessantes a meu ver, não é por uma questão de falsa modéstia é só porque eu acho que eu consegui explanar muito bem os assuntos de uma maneira que ficou bastante didático para as pessoas compreenderem o primeiro vídeo chama Ateísmo é Opção e com interrogação, né? perguntando se ateísmo é opção e o outro é você devia deixar de ser ateu tá, esses dois vídeos explicam bastante e eu direcionei esses vídeos para o público não ateu eu direcionei esses dois vídeos para pessoas que possuem alguma fé religiosa pra que elas pudessem entender o ponto de vista dos ateus, tá? entender que o cara não é ateu simplesmente porque de uma hora pra outra ele fala quer saber? cansei dessa jossa pode até ser que a conversão dele, digamos assim ou a desconversão dele das religiões seja imediata, seja uma coisa de um dia pro outro mas o motivo que leva ele a isso não é uma coisa completamente aleatória que pode ser mudada assim de uma hora pra outra mas enfim, eu discuti isso lá, não vou discutir isso aqui de novo então, tendo isso na cabeça de que você não tem como ser contra ou a favor uma coisa dessas a resposta de todas aquelas pessoas que estavam ali não me surpreendeu todas elas se disseram contra porque todas elas acreditam em Deus e pronto, entendeu? ou em Deus ou em qualquer outro tipo de, sei lá, em orixá, alguma coisa assim e tirando umas duas lá, todo mundo se viu forçado a colocar contra ou a favor porque você pode simplesmente colocar que era neutro então é uma coisa que chegassem pra mim e falasse mas você é contra ou a favor de pessoas que acreditam em Deus? é eu falar que eu sou a favor as pessoas? eu sou a favor das pessoas não tá falando se eu sou a favor da fé delas ou se eu sou a favor de Deus certo? eu falo se eu sou a favor das pessoas a favor das pessoas elas acreditam no que elas quiserem então eu teria colocado a favor então, do mesmo jeito que eu, sendo ateu, não sou contra digamos assim, eu colocaria que eu sou a favor de pessoas que acreditam em Deus eu imaginaria o mesmo tipo de simpatia e o contrário eu acho que esse seria o ideal certo? mas como a gente tá falando de pessoas que provavelmente nunca discutiram isso nunca pararam pra pensar sobre isso elas ainda mantêm aquela ideia mainstream de que quem não acredita em Deus é uma pessoa obrigatoriamente ruim, vazia, amargurada, uma pessoa mesquinha né? que a gente sabe que é exatamente o oposto na verdade, todas essas características não tem nada a ver com crença ou não em Deus na verdade, duas coisas que me chamaram a atenção na resposta de todas aquelas pessoas não só da Patrícia, tá? a Patrícia, na verdade, de todos ali ela foi uma das mais neutras ela, pelo menos, ela deixou muito claro que ela se sentia desconfortável respondendo essa pergunta daquela forma as outras pessoas, não, as outras pessoas falaram ah, sou contra mesmo, porque não sei que sabe? então, não todos, né? mas pelo menos o resto lá eu vou comentar aqui, tá? uma das coisas que o pessoal comentou, né? que também já é um argumento muito debatido, né? é de que você tem que acreditar em alguma coisa eu sou contra, porque quando a barra aperta as pessoas acreditam em Deus o que o culto tem a ver com as calças, sabe? pra começar, a gente não tem como afirmar isso, tá? de que uma pessoa que é ateia, na hora que o avião tá caindo, se converte pra começar, porque isso não faz diferença nenhuma e isso faz Deus existir a partir daquele momento, não, tá? não é esse o ponto, tá? uma pessoa no momento de desespero não deveria ser usada como exemplo pra nada tá? no ponto de vista de racionalidade mas isso daí já foi muito bem argumentado por outros vídeos eu vou deixar linkado aqui embaixo também, alguns que eu acho bem interessantes mas, ainda que isso fosse verdade, em que momento isso é argumento pra você ser contra ou a favor uma pessoa? você ser contra uma pessoa porque quando ela fica no aperto ela fala que não existe ela fala que existe e na verdade ela sempre diz que não existe, então eu sou contra também achei um argumento completamente furado um outro argumento que a Patrícia Bravanel usou que foi outra também que usou lá, não sei se foi a Helen Gazaroz ou se foi a Flor que pra mim faz um pouquinho mais de sentido, apesar de também ser completamente incoerente é que as pessoas falaram muito de dinheiro elas falaram assim, você tem que acreditar em alguma coisa se você não acredita em alguma coisa alguma coisa eu vou entender como algo sobrenatural você automaticamente vai se apegar a outras coisas como dinheiro e aí você vai ser uma pessoa mesquinha, gananciosa, etc esse tipo de frase, pra mim foi muito elucidativo ter sido dito por essas pessoas mas porque isso diz mais respeito sobre elas do que sobre os ateus olha que interessante, a Patrícia Bravanel foi milionária a vida inteira né, porque desde que ela nasceu que o Espírito Santo já era rico pra ela, se você tirar Deus da vida dela, o que sobra é o dinheiro pelo menos é isso que eu entendi da frase que ela disse pra Helen ou pra Flor, mesma coisa né, falar alguma coisa assim no caso, as realidades são diferentes mas eu acho que dá pra você colocar como padrão de uma forma de pensamento que a gente vê muito comum na sociedade ocidental como um todo mas eu vou falar especificamente do Brasil pra mim é muito interessante, porque eu orbito né, eu orbitei a vida inteira dentro do mundo acadêmico e no mundo acadêmico, apesar da gente ter pessoas muito gananciosas apesar da gente ter pessoas que ganham dinheiro e pessoas que não ganham dinheiro e as pessoas que querem ter dinheiro reclamando da falta de dinheiro você vê que o tipo de ambição das pessoas ele não é tão financeiro assim e ainda que o dinheiro possa ser um fator de comparação né, pra fazer inveja pra alguém aquilo que as pessoas almejam não tá dentro da parte financeira e se elas almejam algo financeiro é pra conseguir algo maior depois algo intelectual maior então, por exemplo, era muito comum entre os meus amigos ou entre pessoas que eu conheço falarem, ah, eu não tenho dinheiro pra fazer aquela viagem por quê? porque você quer tomar um sol? porque você quer comprar uma muamba? porque você quer postar no facebook pra fazer inveja pras pessoas? não, eu quero viajar porque eu quero ir a um museu porque eu quero conhecer uma coleção porque eu quero estudar tal bicho porque eu queria conhecer tal pesquisador porque aquele lugar é um lugar muito legal porque tem ruínas muito interessantes históricas que eu queria visitar é óbvio que o pessoal da academia também gasta dinheiro com apartamentos, casas, carro afinal de contas as pessoas precisam disso também tem os seus pequenos luxos mas as pessoas chegam e falam assim ah, eu quero gastar dinheiro comprando livro, por exemplo comprando algum equipamento eletrônico novo que pode ajudar em determinada coisa eu vi as pessoas na academia muito menos preocupadas com o dinheiro em si e muito mais interessadas em cultura, em a parte intelectual em crescer como pessoa ou mesmo na parte de ambição, de poder de poder, de influência de ser mais relevante em alguma coisa de ter um determinado tipo de impacto na vida das pessoas de ter relevância de ser talvez de mandar nas pessoas você tem esse tipo de mesquinheis na academia científica mas não é o mesmo tipo de mesquinheis do tipo assim, quem tem mais dinheiro eu quero mais dinheiro ou então eu quero dinheiro por ter dinheiro é um outro tipo de ganância que eu vejo agora quando eu comecei a frequentar o meio do Youtube e eu conheci pessoas extraordinárias nesse meio mas você também começa a perceber que o discurso é completamente diferente do discurso acadêmico e que você tem realmente nesse meio e eu não estou falando agora do Youtube como empresa estou falando das pessoas que rodeiam esse meio você tem sim uma preocupação muito grande do culto ao Deus dinheiro e aí sim eu vou falar o culto ao Deus dinheiro no sentido figurado, tá? porque não que as pessoas realmente louvem ao dinheiro como uma divindade mas elas realmente tem essa coisa de que o objetivo da minha vida é ganhar dinheiro o objetivo da minha vida é ficar rico o objetivo da minha vida é ser relevante também você tem uma vaidade muito intrínseca ao meio do Youtube também me incluo nessa, não vou excluir isso daí mas você também tem essa questão do dinheiro essa questão do não, eu quero ficar rico eu quero ganhar muita grana eu quero também ter uma gostosa sentada no iate eu quero fazer a academia não sei o que lá na fórmula junto com outras pessoas famosas porque eu quero ser famoso e pra isso eu tenho que aparecer e pra isso eu tenho que ficar com a barriga de tanquinho tem que ficar com o peito durinho tem que ficar com não sei o que eu acabei assistindo o conteúdo eu acabei observando coisas que eram tipos de pensamento que a mim eram alheios ou que só eram presentes na televisão então, esse tipo de afirmação da Patrícia Abravanel e da outra mulher lá que eu não lembro qual foi dizem mais respeito a elas do que aos ateus diz respeito pra mim foi o que eu consegui interpretar disso como elas dão valor ao dinheiro como o dinheiro é a coisa mais relevante que circula na vida delas e como que a religião pra elas evita que elas se peguem apenas no dinheiro a meu ver, é uma boa ou uma má notícia é uma boa notícia porque elas conseguiram achar alguma coisa que esteja no lugar do dinheiro exclusivamente, não que o dinheiro seja ruim essencialmente, mas realmente você só pensar em ganância e ganhar dinheiro é algo deletério com o passar do tempo e também vejo como algo negativo porque quer dizer que a vida dessas pessoas é extremamente vazia que elas não criaram nada elas não tiveram influências talvez de pessoas de se apegadas dessas coisas materiais que poderiam dar a elas um objetivo de vida mais relevante do que simplesmente ganhar dinheiro, manter dinheiro ficar famosa, essas coisas, tá? sabe, elas poderiam ter tido uma orientação ou um interesse ou uma curiosidade em coisas diferentes e aí quem que apareceu talvez pra mostrar pra elas que existe alguma coisa além do dinheiro, além de preocupações materiais além desse tipo de exibição de quem tem mais grana, de quem não tem de quem tem a coxa mais durinha, quem não tem foi provavelmente um pastor, um padre sei lá, um médium alguém vinculado à religião a religião foi a única coisa além desse tipo de mundo, digamos assim fútil, que elas conheceram ou talvez não a única, mas a mais forte então isso revelou pra mim uma realidade que eu vejo como bastante triste tá, porque existem outras coisas além do dinheiro e além da religião que você pode realmente se enfronhar, se interessar e criar talvez um objetivo de vida não necessariamente o mundo acadêmico de onde eu vim, mas uma outra coisa qualquer que você poderia ter construído então eu entendo que os ateus tenham se ofendido tá, é completamente compreensível mas os ateus, bem ou mal, já estão acostumados com isso a gente sabe que as pessoas acham isso de quem não acredita em Deus e está mudando, o que eu posso dizer é está mudando, as pessoas estão mudando o Brasil já está se acostumando mais a ouvir falar de ateísmo a ouvir falar da existência dos ateus e ainda que a maioria dos brasileiros não tenha simpatia pelos ateus já não é mais aquele nome impronunciável que se você falar as pessoas ficam só tipo, assustadas e falam meu Deus, quem seria tão ruim tão maléfico a ponto de se declarar ateu a ponto de não acreditar em Deus esse tipo de pensamento está se deteriorando com o tempo ainda bem, né, o zeitgast está mudando e as pessoas estão agora pelo menos aceitando a existência dos ateus ainda que não concordando com ela e a Patrícia me pareceu inclusive estar nesse balaio está tentando aceitar esse tipo de coisa agora, é óbvio, a maioria das pessoas que estão ali não devem frequentar muito esse meio de discussões de Youtube então elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa então como eu falei eu, independente de acreditar ou não em Deus eu seria a favor o fato deles terem se posicionado contra todos esses seis jurados demonstra sim um preconceito que precisaria ser vencido e aí, se de alguma maneira eu posso ajudar nisso daí eu recomendo aqueles dois vídeos que eu postei, né, que eu já falei aqui no começo desse aqui que as pessoas assistam, tá? talvez nesses dois vídeos as pessoas consigam entender isso não diz nada a respeito da sua índole ou do seu caráter conheci maus caráteres tanto que acreditavam em Deus quanto que não acreditavam e conheci pessoas maravilhosas tanto que acreditavam em Deus quanto que não acreditavam então, isso não é determinante de caráter, tá? e agora vamos falar da segunda parte que é a parte dos gays que ficou até mais polêmica, né? porque as pessoas realmente acabaram é... levantando mais isso, né? é um tema que é mais caro às pessoas ultimamente na nossa sociedade mas... também não achei que a Patrícia foi tão ruim assim no que ela falou você vê que ela tenta também esse caminho da aceitação ela tá no caminho ela não tá na retranca conservadora assim, sabe? tipo, ah, gay é uma pouca vergonha não devia existir e tal mas, ela é evangélica então, ela tem as opiniões dela que são vinculadas pelos pastores em geral que geralmente são contra a homossexualidade nós não somos contra o pecador somos contra o pecado, tá? é... isso pra mim uma falácia completamente, sabe? pra mim é a mesma coisa que você falar eu acho que as ruas deveriam estar limpas e jogar um pedaço de papel no chão ao mesmo tempo que você fala isso, tá? porque dá no mesmo, tá? você não tá ajudando em nada e você, bem ou mal você acaba sendo sim contra a existência daquela pessoa por mais que você diga que não porque você acha que aquela pessoa só vai ser realmente feliz ou só vai ser realmente pura ou só vai ser realmente adequada direita, correta se ela deixar de ser homossexual e se ela passar a ser heterossexual tá? então, é um preconceito ponto não tenho que falar que não é e pra mim aquela história de falar que não tem nada contra o pecador só tem contra o pecado não somos contra os homossexuais somos contra o homossexualismo tá? falar esse tipo de frase pra mim é... sei lá tentar achar um eufemismo pra sua própria hipocrisia, tá? porque infelizmente é isso mesmo agora, isso é uma das opiniões, né? de algumas vertentes cristãs que são vertentes que em essência são preconceituosas não tenho o que falar, tá? não tô dizendo nem que o cristianismo é assim algumas vertentes são em essência preconceituosas então, infelizmente quando o pessoal faz esse estereótipo ele acaba coincidindo muito bem ah, alguém vai falar o islã também é sim, o islã também é eu não tô excluindo o islã disso só que a realidade aqui que a gente tá comentando é sobre cristianismo não tem a ver com islã mas o assunto começou quando a Patrícia disse ter lido numa revista que um terço dos jovens já experimentaram pelo menos uma vez relações ou aventuras sexuais com pessoas do mesmo sexo ela achou isso um absurdo e que a revista não deveria comentar isso como se fosse normal pra começar não sei que pesquisa é essa não sei que revista é essa então eu nem sei se esses dados são confiáveis pode ser que tenha exagerado e não seja um terço pode, pode ser até que tenha sido subestimado e seja mais do que um terço muitas pessoas que tem experiências homossexuais não vão falar isso pra ninguém então nem pra um entrevistador de revista seja lá qual for segundo se foi uma entrevista que fez uma estatística e falou isso daí eles não estão falando que é normal você ter uma experiência sexual só colocando um gráfico de pizza dizendo que um terço dos jovens teve esse tipo de experiência eles estão dando um dado ponto um dado não é uma opinião um dado é um dado que eles adquiriram pode até ter sem metodologia nenhuma de forma enviesada não importa a publicação desse dado em si não é uma apologia ao comportamento homossexual e muito menos dizer que o comportamento homossexual é normal não é isso que está dizendo mas como eu falei não li a revista não vi qual é o dado eu estou me interpretando apenas pelo que ela falou se ela acha que os gráficos deveriam mostrar a realidade que ela quer que seja mostrando que aqueles rumores sobre ela talvez não sejam tão falsos assim simplesmente isso não vai mudar a realidade do mundo digamos que a gente vive num país em que metade das pessoas é miserável você fazer um gráfico dizendo que só 10% das pessoas é miserável não vai fazer os miseráveis desaparecerem vai fazer só você sorrir na sua manhã de segunda-feira quando for abrir o jornal e ver esse gráfico falso que está ali então infelizmente não é assim que se muda a realidade não é com gráficos e impedindo as pessoas de saberem a realidade mas vamos lá sobre o que ela diz porque assim ela oscila no texto dela entre achar que realmente a homossexualidade é uma condição do indivíduo que é o que a ciência diz e é isso que eu defendi nos meus vídeos quando eu falei disso que a pessoa se sente homossexual ela não escolhe ela não opta ser homossexual se a pessoa for bissexual ela perceber que ela tem atração pelos dois sexos mas a gente tem que lembrar também de homoafetividade certo? você tem a questão do amor então por exemplo eu posso ser bissexual e hoje está apaixonado por uma menina e amanhã está apaixonado por um rapaz como eu vou viver a minha vida afetiva e não sexual afetiva é problema meu e aí essa é a questão que as pessoas às vezes tem uma dificuldade de entender porém de forma alguma aquilo que te atrai sexualmente é uma escolha do indivíduo do mesmo jeito aquilo que me atrai do ponto de vista de paladar também não é uma escolha minha eu fiz naquele meu vídeo dos 50 fatos sobre mim que eu gostava de milho até meus 14 anos de repente o milho se transformou em uma coisa intragável para mim e eu não sei porquê eu não tenho o menor motivo para isso não tive nenhum trauma com milhos e nem com espigas antes que faça alguma piadinha sem graça tem pessoas que não conseguem tolerar pimentão tem pessoas que não conseguem tolerar frango e isso não é uma escolha a pessoa não escolheu tolerar ou não isso assim como a pessoa não escolhe ter atração sexual por isso por aquilo por não sei o que então isso não é uma opção e a Patrícia ela parece oscilar nisso porque ela fala se a pessoa perceber que é homossexual aí não há problema agora quando o jovem ainda está na fase da descoberta isso pode influenciar então pera lá se não é uma opção se é uma coisa que a pessoa descobre é que diferença faz ser quando é jovem ou quando é mais velha se ela fizer esse experimento homossexual quando ela é jovem e ela perceber que não gosta não é uma confirmação do que vai vir depois ou se ela perceber que gosta não é também uma confirmação do que vai vir depois então as afirmações dela estão meio contraditórias porque uma hora ela fala que o comportamento influencia naquilo que você vai ser e outra hora ela fala que tem uma coisa no âmago da pessoa que vai fazer ela se descobrir ou não com relação a isso pra mim a idade é o de menos tá se a pessoa se descobre homossexual mais velha ou mais nova eu acho que isso daí vai ser natural tem gente que diz que o indivíduo já desde criança já dá sinais de homossexualidade ainda que seja possível que crianças pré-púberes tenham sinais de qualquer sexualidade que seja a maioria das crianças são assexuadas elas não enxergam sexualidade nem com homossexualidade nem heterossexualidade nem nada elas não enxergam nada com relação a sexualidade elas são efetivamente ingênuas claro, se elas forem violentadas sexualmente aí você pode sim gerar um distúrbio na criança mas eu lembro que quando eu era criança e eu ainda não tinha pensamentos libidinosos eu via filmes que tinham, às vezes, alguma conotação sexual mesmo novelas ou séries e eu olhava aquilo e não entendia as piadas aquilo passava batido pra mim tanto é que quando eu virei adulto e revi esses seriados ou esses filmes aí que eu falei nossa cara, tinha uma malícia ali tão grande que eu nunca tinha percebido sabe? então, as pessoas se preocupam demais com o que as crianças vão se influenciar quando na verdade essa influência é muito menor do que as pessoas acham tá? não é tão forte assim agora claro tem uma porcentagem de crianças ou de adolescentes que são muito precoces e aí essas pessoas podem talvez ter uma influência não sei, eu não sou psicólogo e aí essas pessoas que poderiam dar a sua contribuição aqui pra esse tema agora, ela diz então, de alguma forma, que isso influencia os jovens porque eles não deveriam ter essas experiências homossexuais quando são jovens e tal olha, eu não sei, eu não posso falar por mim mas uma pessoa que experimenta maconha não é um maconheiro uma vez eu dirigi um caminhão lá no Canadá, inclusive, um abraço pro Luís Nobre aí mas isso não fez de mim um caminhoneiro tá? você ter uma experiência não faz de você um expert naquilo ou não faz de você praticante daquilo tá? é simplesmente uma experiência se o jovem quer ter uma experiência homossexual porque ele achou aquilo lá interessante porque calhou naquele momento e tal eu sei que as meninas estão entre o maior grupo de jovens que tem experiências homossexuais e não são homossexuais e sim, se isso é considerado uma experiência homossexual não quer dizer que a pessoa é homossexual e também não quer dizer que aquela experiência deveria ser tirada da vida dela que ela deveria ser puricasta e evitar aquilo não, às vezes aquilo foi até importante pro crescimento dela pra definição sexual dela eu não sei, como eu falei, eu não posso falar sobre isso com relação à normalidade, que ela falou que não é normal que eu não acho isso normal a Lona Piovani deu uma resposta muito boa com relação a isso eu não vou nem falar aqui eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da Lona Piovani que eu achei muito legal, na verdade porque ela compara o que era normal antes com o que é normal hoje então realmente, antigamente era normal ter escravo hoje não é antigamente era normal a mulher ser criada pra ser dona de casa hoje é normal a mulher fazer uma faculdade e trabalhar e ganhar dinheiro então quer dizer, o que era normal antes, hoje não é mais normal então antigamente era normal as pessoas acharem que a homossexualidade era um pecado gravíssimo e que as pessoas deveriam ficar no armário até morrer e hoje é normal as pessoas que são gays saírem do armário e mostrarem pra sociedade que elas são gays mesmo e não esconderem isso apesar disso ainda não ser totalmente normal isso tá muito mais normal hoje do que era 40, 50, 100 anos atrás quando você fala de normal e anormal no sentido semântico que a Lona Piovani deu que é o sentido coloquial que a gente entende dá a entender que realmente gays são uma aberração que não é normal, então quer dizer, se não é normal você é uma aberração agora do ponto de vista de comportamento humano se você for ver, uma, o normal não existe porque todo mundo tem as suas peculiaridades todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas facilidades então pessoas normais meio que não existem você pode dizer que eu por ser um homem de cabelo comprido sou anormal que o normal seria o homem ter cabelo curto só que você tem o sentido matemático de normal que é a questão de maioria a maioria é o normal, a curva normal é a maioria ou seja, é a normatividade, é aquilo que tem mais frequência e nesse sentido a homossexualidade efetivamente não é a norma ela não é normal nesse sentido que inclusive é o que se mantém constante em quase todas as sociedades em torno de 10% da população é homossexual sendo reprimida ou não isso daí é uma coisa natural dentro da dinâmica populacional humana e até foi aquilo que eu respondi no meu vídeo do Malafaia que é um argumento completamente imbecil que o Malafaia fala ai, se as pessoas todas virarem gays é o fim da humanidade temos que preservar a reprodução as pessoas nunca vão ser 100% gays isso não vai acontecer você nunca teve nenhuma sociedade humana em que a quantidade de homossexuais virou 100% e não há nenhum bom motivo pra achar que vai ter na verdade não tem nenhum motivo pra achar que vai ser maioria ah, mas na Grécia Antiga, não na Grécia Antiga aquilo lá era uma homossexualidade diferente aquilo lá era um conceito diferente de sexualidade que eles tinham lá que eu não vou explicar se vocês quiserem se perguntem pra algum historiador ai o Felipe Figueiredo se quiser fazer um videozinho sobre isso esteja convidado mas não é a mesma coisa de homossexualidade no sentido biológico da pessoa não sentir atração pelo sexo oposto e tal então esse tipo de preocupação que algumas pessoas tem inclusive o Malafaia é completamente imbecil é uma falácia que é usada pra convencer pessoas menos espertas e o termo é esse, espertas de que existe algum perigo na homossexualidade ou na propagação da homossexualidade em novelas, em textos, em sei lá, em vídeos e coisas assim por temerem o desconhecido do mesmo jeito que toda aquela bancada pareceu temer aos ateus por não saberem como eles são como eles pensam, o que é o ateísmo ou por sei lá, só conhecerem ateus muito chatos enfim, pode acontecer também então é isso que eu vejo das declarações da Patrícia Abravanel e de outras pessoas daquela mesa do programa Silvio Santos não achei tão grave assim não achei uma coisa tão horrorosa assim muito pelo contrário, achei até uma tentativa de simpatia ali já vi coisas muito piores e muito mais grosseiras e grotescas sendo ditas em público que não a dela a Miriam Rios, por exemplo, foi uma coisa muito mais grotesca que ela falou do que a Patrícia acho sim que é um ponto pra discussão talvez não no meu canal, talvez não nos canais do Youtube mas fora do Youtube é um ponto de discussão que deveria já estar sendo mais levantado não só sobre os gays, que já está sendo muito discutido como também sobre o ateísmo então é isso, eu achei que foi muita tempestade em copo d'água o que fizeram com essa declaração da Patrícia mas eu estou aqui contribuindo pra tempestade em copo d'água aqui no meu canal, né? estou contribuindo pra isso, eu sei disso mas porque eu acho que tinha alguma coisa relevante pra ser dita e talvez esse vídeo possa servir de ajuda pra pessoas que nunca refletiram sobre isso que provavelmente não são o público cativo do meu canal mas pessoas diferentes que podem chegar a ver meu vídeo e talvez pensar um pouquinho e sair um pouco da casinha tá certo? então é isso, um abraço pra vocês está acabando a maratona até amanhã e... Falows!